Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fala árabe. Um pouco. Eu comecei jogando com quatro anos na minha cidade, no Brasil. E com 18 anos eu fui para São Paulo, um profissional. Então foi através do meu manager. Eu fui para o meu manager. Eu fui para o meu manager. E aí eu fui para o meu manager. A diferença é a união do grupo. O meu manager é família, não é só um time. O meu manager é uma família. Além, claro, de nós temos as atuais com o meu manager. Vamos continuar nesse... Não, acho que não é uma pressão. É um incentivo. Porque todo time participa do campeonato para ganhar. E aqui, mas o que não temos incentivo, a gente nos prepara para a vitória. Então não é uma forma de pressão. Nós somos treinadas para ser campeãs. Ah, eu me sinto muito acolhida aqui. Eu joguei aqui na temporada passada. Foi a minha primeira temporada fora do país. Não foi fácil. Mas graças a Deus do meu time. Todas as pessoas que me ajudaram muito. E eu me sinto muito acolhida. Eu me sinto em casa. Eu me sinto quase uma egípcia. Como as meninas me ensinam a falar árabe. Ana Massareia. Ana Massareia. Ah, meu primeiro lugar é as pirâmides. As pirâmides. As pirâmides. Sem dúvida, fantástico. Segundo, eu gosto muito do Nilo. O 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 shopping. Eu adoro shopping. Eu gosto dos shoppings aqui também. São enormes. Eu não lembro muito o nome. Porque são bem diferentes. Ah, tá meia, full. Já experimentou? Chawarma. Chawarma? Chawarma? Chawarma, sim. Chawarma não é egípcia. Mas é ta meia, full. Fava, aquela fava. É ta meia. Eu gosto dos doces egípcios. Doces. Os doces. Mas não experimentou ta meia, full. Eu não lembro os nomes. Eu já experimentei várias comidas egípcias. Mas não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. O Nilo. 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 Não. Não. Não tô com medo. Tô ansiosa. O Nilo. O Nilo. O Nilo. O Nilo.